Eu lembro de tudo daquele momento, aquele momento foi um momento de agradecimento, um momento de agradecer pela oportunidade de estar vivendo aquela situação. Tive muitos momentos bons aqui no clube, tive alguns momentos difíceis e naquela oportunidade a emoção veio muito à tona. E ali eu só agradeci e pedi proteção para que tudo pudesse correr dentro do que a gente esperava. O Paissandu é um clube que eu nunca escondi, que está dentro do meu coração. E o meu retorno, eu tenho muita felicidade, tenho muita tranquilidade de dizer que estou muito feliz por estar voltando a um clube tão carismático, principalmente uma relação muito forte que eu tenho com o Paissandu e isso vai me trazer, sem sombra de dúvidas, ainda mais força para tocar o trabalho até o final. Alô Nação Bicolor, para mim é uma honra estar retornando ao Paissandu. Estou muito feliz, extremamente motivado para esse árduo trabalho que tenho pela frente. Espero contar com o seu apoio, espero contar com o apoio de toda a Nação Bicolor que possa comparecer aos jogos, que possa nos incentivar. A gente sabe que a nossa equipe é uma equipe competitiva, precisamos evoluir, precisamos melhorar. A competição é muito difícil, ela tem trazido outras dificuldades, mas acima de tudo contamos com o seu apoio durante os momentos iniciais dos jogos, durante os momentos finais, para que sempre a gente possa conviver em harmonia, trazendo os resultados que vocês esperam e, óbvio, nós também tendo o apoio que sempre foi primordial de toda a Nação Bicolor, tá? Um forte abraço a todos e nos vemos aí.